Já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou, a gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD A gente nasceu para construir. Casa das cores, casa com você. MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. SETFARMA. Sinônimo de economia e qualidade. Gambarato. Especializada em bicicletas elétricas. TVCHD Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O Dr. Rodrigo Lopes está na programação da TVC com o Viver Melhor. Um bate-papo leve e descontraído com entrevistas, dicas e toques para você viver melhor. Apoio, Hospital de Olhos, ajudando você a ver a vida com outros olhos. Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço. RCN Notícias Olá, muito bom dia. Segunda-feira, dia 21 de novembro de 2022, a edição do RCN Notícias já está no ar uma semana diferente. Já estamos na Copa do Mundo do Catar, quinta-feira tem seleção brasileira em campo e muita gente vai aproveitar aí para ter aí quase que um semiferiado, vamos dizer assim. Afinal, a seleção entra em campo. E aí, está animado? Está na expectativa? Será que o Hexa vem para nós esse ano? Estamos na torcida e, é claro, você pode participar conosco através das nossas redes sociais. Facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnews e, claro, temos o nosso WhatsApp. Hoje na bancada, meu amigo Beto Silva vai aqui ficar uma hora, uma hora e meia aqui junto comigo, levando a informação, a notícia. E temos também toda a nossa equipe de reportagem. No RCN desta segunda-feira, você vai acompanhar golpista, faz empréstimo e saca aí a aposentadoria de uma mulher aqui em Três Lagoas há meses. Mutirão da limpeza estará nos bairros Jardim Primavera e também o Atenas. Vamos saber como foi a 17ª edição do leilão Direito de Viver em prol ao Hospital de Amor de Barretos. Ó, atenção, hein? O IPVA 2023 vai continuar com descontos de 15%. Monkeypox, Três Lagoas, zera casos de investigação de suspeitas da doença. E o Banco do Brasil realiza mutirão de negociação de dívidas. Aqui na nossa bancada também teremos a entrevista com o secretário Moraes, secretário de Desenvolvimento Econômico de Três Lagoas. Seis horas e trinta e quatro minutos e agora vamos com os destaques da nossa equipe. Eu começo com ele, o Albert Silva. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia, Beto Silva. Bom dia pra você que tá acompanhando o nosso RCN Notícias nesta segunda-feira. Nós vamos falar de violência doméstica, viu, Israel? Ó, teve uma grávida de seis meses que foi agredida pelo marido. Daqui a pouquinho eu conto em detalhes toda essa história. Agora eu vou com o destaque dela, da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, bom dia pra você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias, informações completas sobre o lançamento da campanha Papai Noel dos Correios. As cartinhas já podem ser adotadas. É já, já, no RCN Notícias. Combinado, Tati Simon. Agora eu vou com o destaque dela, da Beatriz Benedetti. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que estão acompanhando o RCN Notícias. Você tá sabendo que o beat tênis virou agora febre aqui em Três Lagoas. E este final de semana a gente teve um evento justamente para celebrar o esporte. É já, já. Boa, Bia. Trazendo notícias do esporte essa semana aí, né? Ontem iniciou a Copa do Mundo do Catar, o jogo do Catar e Equador. Equador 2 a 0. Lembrando que você pode participar sim comigo aí, junto, né? Pelas nossas redes sociais. E o Ribamar Leite já está ligadinho, mandando um bom dia. Ele que está lá no Macapá. Bom dia, Ribamar. E um bom dia especial também para a minha companheira de estúdio, a Maristela Verdam, que também já está aqui ligada aí. Mande a sua mensagem, participe junto conosco. 6 horas e 36 minutos. E agora a gente vai saber da previsão do tempo. Nesta segunda-feira, a previsão é de dia de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 19 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 25 graus e a máxima de 31 graus. 6 horas e 36 minutos. E neste momento aqui em Três Lagoas, 25 graus. Já começamos com a temperatura em elevação nesta segunda-feira. E eu peço para abrir a nossa janela do RCN Notícias, direto com as imagens do Edson Carlos, né? Lá no nosso cartão postal daqui da nossa cidade, a Lagoa Maior, nesta manhã aí. Diferente, né? Por mais que a temperatura esteja aí na casa dos 25 graus, está nublado hoje e logo pela manhã, né? Já estava aí um pouco o clima já mostrando que vem chuva por aí. Será? Pois é. Nesta segunda-feira, sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A previsão do tempo indica a possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul a partir desta segunda-feira. E de acordo com a coordenadora do CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, Valesca Fernandes, o tempo fica instável, com chuvas e leve queda na temperatura ao longo da semana. Há possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem atingir mais de 70 km por hora, além de eventual queda de granizo nas regiões oeste, nordeste e leste do estado. Essas instabilidades se devem ao deslocamento de cavados, que são áreas alongadas de baixa pressão, aliado a intenso fluxo de calor e umidade, atuação do sistema de baixa pressão atmosférica, que veio do Paraguai e explicou a meteorologista. Em Três Lagoas, os termômetros marcaram a mínima 23 graus, como já disse, começou quente já, e a máxima pode preparar em 36 graus, com aquela sensação térmica de 38, 39, quase 40 graus. Então vai fazer calor. É a primavera, nessas últimas semanas do mês de novembro, o verão já vem se aproximando, e é engraçado, detalhes desse período do ano. A primavera vai chegando próximo do verão, e os dias vão ficando mais longos. Hoje, antes das quatro da manhã, o céu já estava ali querendo já ficar claro. Quatro e meia, meu amigo, já estava bem claro aqui em Três Lagoas. Então está aí, a mínima de 23, a máxima para 36 graus, aí nesta segunda-feira. Ó, está saindo de casa, não volta para o almoço, então leva o guarda-chuva, porque tem previsão de chuva aí para o período da tarde e também à noite. Seis horas e 39 minutos, a gente vai direto para as ruas de Três Lagoas, né, onde está o repórter Albert Silva, que chega aí com os destaques do setor policial. Tivemos um final de semana tranquilo, Albert, ou também foi conturbado? Bom dia. Pois é, tivemos problema com o áudio do nosso amigo do repórter Albert Silva. Vamos restabelecer a conexão com o áudio, e aí sim a gente aciona ele para falar do setor policial. Bom, a Polícia Federal, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, na manhã de domingo, deflagraram a Operação Unlock, com finalidade de cumprir três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva na cidade de Dourados, em inquérito policial que investiga as manifestações e bloqueios em rodovias federal, né, ocorridos naquela região. No dia 18 de novembro, pessoas utilizando máscara e veículos sem placas, né, que foram retiradas propositalmente, descarregaram pneus e formaram aí uma barricada no local, denominando aí o trevo da bandeira. Trecho da BR-163, em área urbana de Dourados, com a intenção de bloqueio da rodovia. Os pneus formavam uma barreira na rodovia e foram incendiados, gerando grande transtorno e perigo aos que, inclusive, no incêndio onde um veículo se completa destruição. Diante da situação, as polícias federal e rodoviária federal realizaram diligências e troca de informações que culminaram com a identificação de alguns envolvidos na prática dos crimes. A Justiça Federal em Dourados expediu três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. O grupo de pessoas investigadas, inclusive, deverá responder pelos crimes previstos nos artigos 286 e 288, Associação Criminosa 330, Desobediência, Abolição Violenta do Estado Democrático. A investigação prossegue em segredo de justiça, com finalidade de identificar e localizar os demais envolvidos nos atos criminosos investigados. Temos imagens, inclusive, do momento que as polícias rodoviária federal e polícia federal deflagaram essa operação lá na cidade de Dourados. Seis horas e quarenta e dois minutos. Agora sim, vamos ao vivo com Albert Silva, que está nas ruas de Três Lagos e tem os destaques do setor policial. Albert? Oi, Israel. Bom dia pra você. Bom dia pro Beto Silva. Bom dia pra você que está acompanhando o nosso RCN Notícias. Você me perguntou em relação das ocorrências dessa semana, com relação à semana passada. Pra essa semana até que foi tranquilo, viu? Porque na semana passada a gente teve homicídio, teve alguns acidentes bem graves, né? Mas esse final de semana, com comparação ao de final de semana passado, né? Foi bem tranquilo, viu? Bom, a gente começa aqui com perseguição, né? A motocicleta, essa ocorrência aconteceu ontem aqui em Três Lagos, próximo ali ao Bar dos Atletas. Um bar muito conhecido aqui em Três Lagos, onde estava ocorrendo ali um jogo de futebol. Um homem de 22 anos, ele estava trafegando ali com uma motocicleta, uma Honda NX 400 Falcon, né? Ele estava acelerando a moto, estralando a moto, fazendo aquele arruaceiro todo. E aí chamou a atenção dos policiais. Os policiais acabaram sinalizando, com gesto e voz, né? Para que ele estacionasse. Sabe o que ele fez, Israel? Não. Ele saiu em disparada, né? Deram ordem de parada para ele, ele saiu. Saiu correndo. Ele fez uma manobra desviando aí dos policiais, se evadiu do local, desobedecendo as ordens, iniciou aí uma perseguição. O condutor, ele foi acabando. Ele foi fazer uma manobra aí, uma conversão aí à direita. Ele acabou caindo dessa moto. Ele estava com garupa também. Esse garupa também saiu correndo. E aí, esse motociclista tentou levantar aí a moto, não conseguiu. Aí a polícia abordou ele e acabou algemando ele. Ele disse que tinha ingerido aí, ou Israel, cinco litrinhos e uma dose de conhaque. Estava tomando umas canjebrina aí desde cedo, viu? Ele não quis fazer o teste do bafômetro. A motocicleta estava com licenciamento atrasado. Ele também não possuía carteira nacional de habilitação. E diante dos fatos, lógico, ele foi levado para a delegacia de pronto atendimento e ficou aí à disposição da Justiças. E no sábado, Israel, estava acontecendo um evento lá na Arena Mix, né? E aí um homem estacionou uma moto lá, uma CG 160 Fan de cor prata. Ficou estacionado ali em via pública, ali na Arena Mix. E aí, quando ele retornou para pegar a motocicleta, ele percebeu que a moto não estava mais lá. A moto teria sido roubada, né? O proprietário foi até a delegacia de pronto atendimento e registrou também o boletim de ocorrência aí, devido a esse roubo dessa motocicleta. Então, toma muito cuidado, porque toda semana a gente tem noticiado, né? A gente tem falado aqui, tanto no RCN Notícias, quanto no TBC agora, no roubo de motocicletas aqui em Transagosto. Tanto moto, quanto bicicleta, bicicletas elétricas. Então, o proprietário toma muito cuidado aonde estacionar, né? Ter todo o cuidado, deixar a moto trancada aí, deixar num local bem seguro aí, para que a moto não seja roubada. Israel Espíndola, daqui a pouquinho eu volto trazendo uma ocorrência que chamou muita atenção. teve uma mulher que está grávida aí de seis meses, ela foi agredida pelo marido. Já já eu conto em detalhes toda essa história. Daqui a pouquinho. Impressionante, impressionante a violência doméstica que assusta, né? Aqui em Três Lagoas. Sabemos, meus amigos, minhas amigas, que o relacionamento a dois é difícil. Sabemos, não é fácil. Mas partir para uma agressão, partir para a violência, é inadmissível. É inadmissível. Principalmente para você, né? Na semana passada, nós conversávamos aqui com o pessoal da Secretaria de Assistência Social, falando de uma campanha que iniciou, inclusive para pôr o fim, a violência contra a mulher. E agora, essa notícia que daqui a pouco o Albert traz aí, que é uma violência doméstica contra uma gestante de seis meses, que aconteceu aqui em Três Lagoas. Não estamos inventando, não. Aconteceu aqui em Três Lagoas. Seis horas e quarenta e seis minutos. Agora eu chamo a sua atenção para um caso, realmente, uma história de terror. Uma mulher está há mais de nove meses refém, isso mesmo, refém de uma estelionatária, que além de sacar a sua aposentadoria, ela faz empréstimos em bancos. A vítima até sabe quem é essa estelionatária, mas ninguém pode fazer nada. Confira na reportagem. Essa identidade é de Roseli Carvalho Rocha, de 54 anos. Agora, preste atenção na foto da mulher, pois esta não é a Roseli, e sim uma golpista, que teve acesso aos dados pessoais da verdadeira Roseli. Ela nos conta que, desde abril deste ano, a estelionatária vem sacando sua aposentadoria, e o pior, fazendo empréstimos em agências bancárias. É, estelionato, né? Ela tem um documento, com a foto dela, mas com os meus dados, e ela conseguiu fazer a portabilidade, entrar no meu NSS, no meu aplicativo, e fazer a portabilidade por um banco. O primeiro foi no Itaú, aí ela fez um empréstimo de 53 mil, mas aí eles lá detectaram, e eu, no outro dia, ela apareceu pessoalmente, inclusive, eu fui lá no banco, porque eu estava em Anastácio, e consegui, né, que ela não pegasse esse empréstimo, né, mas aí eu tive que fazer boletim, fui na delegacia, foi um transtorno, demorei uns 15 dias para receber. Em todas as agências bancárias citadas, a estelionatária ia pessoalmente, uma mulher destemida e audaciosa. Agora, o que a vítima não consegue entender, como ela teve acesso à sua aposentadoria. Então, eu não sei, porque eu nunca perdi meus documentos, né, isso foi depois que eu aposentei, que começou todo esse transtorno, então, não sei te dizer. E eu estou ficando, assim, desesperada, porque o tempo todo tem que ficar me defendendo, me defendendo, e eu estou com medo, assim, vai chegar um momento que eu não vou conseguir me defender, ela vai fazer coisa pior, e eu vou ficar no prejuízo. E, né, eu tenho a foto, ela vai pessoalmente, inclusive, quer dizer, ela é muito, né, não tem medo, vai pessoalmente lá, se passando por mim, e fazendo tudo isso. E agora, por último, ela fez ainda num banco lá, Tricard, que é no Mercado São João, gastou no cartão 1553, que eles me ligaram, aí eu expliquei a situação novamente também, aí pararam de me ligar agora. Não sei se meu nome, já verifiquei outro dia, meu nome não estava no Serasa em nada, mas não sei. Estou com medo de que eles possam estar fazendo outra coisa agora, no momento. De acordo com a vítima, a golpista fez empréstimos no Banco Bradesco, Itaú, Cicobi, todos em Campo Grande, onde a estalinatária reside. Golpes cometidos desde abril, e nada é feito. Ela fez um também no Banco Bradesco, de Campo Grande também, e quando eu fiquei sabendo, porque eu recebi a cobrança do banco, aí eu fui no banco aqui em Teres Lagos, aí falei com um funcionário lá, e ele entrou em contato com esse banco. Aí foi detectada, aí eu fiz boletim de ocorrência aqui em Teres Lagos, fiz uma declaração de que não fui eu, de próprio punho, que não fui eu que fiz esses empréstimos, e aí cancelou. Aí depois disso, ela conseguiu fazer um cartão num mercado lá em Campo Grande, também no mercado Pires, que estavam me ligando. Aí eu falei que também não era eu, tá. Aí agora por último, ela fez, conseguiu entrar no meu aplicativo novamente, conseguiu hackear a minha senha, não sei como, e transferiu, fez a portabilidade do meu pagamento para o Banco Cicobi, em Campo Grande. Aí eu fui todo, boletim de ocorrência, fiz aqui em Teres Lagos, liguei no banco, tudo aquele, novamente, e até agora não recebi, porque o Banco Cicobi fez o pagamento para o NSS, e agora eu estou aguardando o NSS. Então, no mês de outubro, eu não recebi o meu pagamento. E ela fez um empréstimo de 61 mil, e pegou o pagamento e um empréstimo. A vítima já registrou o caso na delegacia de polícia, já mostrou a imagem da estelionatária, e todos os meses precisa ir até uma agência bancária, se defender e provar que está sendo vítima de estelionato. O prejuízo emocional que tem tirado o sono de Roseli. Verdadeiro filme de terror. Não, não. Agora, o delegado aqui de Teres Lagos, o doutor Luca, que abriu o inquérito e ele vai apurar. Agora, nesse momento. Mas até então, nada tinha sido feito. Gente, quando você imagina que você já viu de tudo, está aí a história da Roseli. Refém de uma estelionatária, e quem estava acompanhando pela TVC ou pelas redes sociais, ela conseguiu as imagens dessa golpista audaciosa, como na reportagem nós acompanhamos, ela pessoalmente, essa estelionatária pessoalmente, ela vai na agência bancária, se apresenta como se fosse a vítima e saca a aposentadoria e realiza diversos empréstimos. O último, você viu aí, R$ 61 mil foi o valor do empréstimo. E até agora, a justiça não fez nada, nada. Então, a gente reza aí, na torcida, inclusive, para que a polícia civil consiga colocar aí essa estelionatária atrás das grades. Difícil, hein? Cuidado. Agora, a pergunta que fica, a interrogação que fica, como ela teve acesso aos dados do INSS? Como é que ela conseguiu esses dados do INSS para ter aí essa, fazer esse clone desse cartão e aí, agora nove meses gastando a aposentadoria da vítima, realizando saques ou realizando os empréstimos, está tendo uma vida boa, viu? Que vida boa! 6 horas e 52 minutos, Beto Silva tem um recado especial para vocês. Bom, agora eu quero falar com você sobre a Vidrobox, que há 23 anos está realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. O atendimento é personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e também para a sua segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadria de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais você encontra na Vidrobox, que fica na Rua João Carrato, 1040, telefone 3521 4042. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Que isso, hein? Esse é o Beto Silva, meu amigo. Aproveitar e já mandar o nosso bom dia especial para os nossos amigos que estão no Facebook, Rosíris Pereira e o Rodrigo Ferreira, Nelson Rodrigues, Rosana Magalhães, Clarinda Mendes, Maria Regina dos Santos, Lúcia Rosa, o Ribamar que está aqui, a Clarinda dizendo bom dia, bom dia, o Cícero Flamenguista, bom dia Israel, ótima segunda-feira para você, equipe do RCN Notícias. Estamos juntos, estamos juntos, Cícero. A Edilene Veríssimo, o Francisco Bandeira, bom dia pessoal, o Gilson Leôncio, Fer Ribas, Paulo Sérgio, quem mais? A Letícia Ribeiro, o Derico Lourival também está desejando um ótimo dia, bom dia para você também, o Domingos Andrade, enfim, Andressa Santos e Andréa Gardiano estão por aqui desejando um ótimo dia, ó, nosso WhatsApp 9984-0163, 9984-0163, 6 horas e 54 minutos, e atenção, hein, a partir dos próximos dias aí, 23 a 29 de novembro, o mutirão da limpeza da Secretaria Municipal de Saúde estará nos bairros Jardim Primavera e Atenas, atenção, moradores do bairro Jardim Primavera e Atenas, que o mutirão aí da limpeza estará disponibilizando, gente, caçambas devidamente identificadas, disponíveis para auxiliar os moradores no descarte correto de materiais, resíduos que possam haver, ser criadouros do mosquito Aedes aegypti, já sabe, né, Aedes aegypti, o sinônimo de dengue, chikungunha, zika, e também o flebótomo, aquele da leishmaniose e também os escorpiões. O mutirão da limpeza é uma iniciativa da Prefeitura de Tres Lagos por meio do setor de endemias da Secretaria Municipal de Saúde, né, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito. Agora, preste atenção, as caçambas vão estar ali disponíveis para que você possa fazer o seu descarte, mas não é qualquer entulho que você pode jogar lá não, viu, vamos lá, serão aceitos nas caçambas pneus velhos, embalagens, recipientes plásticos, vasos, pias, tanques, caixa d'água, garrafas, vidros, madeiras, troncos, secos e inservíveis e entulhos que possam abrigar os escorpiões. O que é proibido? Não serão aceitos nas caçambas galhadas, folhagens de podas recentes, móveis, lixo doméstico, entre outros. Esses materiais devem ser destinados ao buracão do jupiá e o lixo comum depositado aí para que a coleta de lixo faça aí o recolha. Itens como objetos eletrônicos, velhos ou quebrados, lâmpadas, animais mortos também não são permitidos. Então, a partir do dia 23 até o dia 29, o Jardim Atenas, o bairro Atenas e o Jardim em Primavera receberão aí essa iniciativa da Prefeitura que é o combate ao mosquito Aedes aegypti. Estamos chegando próximo do verão, temperatura está em elevação, inclusive hoje 36 graus, tem previsão de chuva e toda vez que a gente fala aqui de dengue, chikungunya, leishmaniose, eu gosto de alertar você aí, meu amigo ouvinte, telespectador, internauta que o maior índice de foco do mosquito Aedes aegypti e do feblótomo foram encontrados em residências habitadas e não como a gente se imagina em terrenos baldios. Então, por favor, uma ferramenta nessa guerra importantíssima que você tem na sua casa é vassoura, saco de lixo e também depositar e tudo isso aí e fazer essa guerra para evitar resíduos que possam acumular água. 6 horas e 57 minutos. Nós seguimos aqui com a URCN Notícias dessa segunda-feira. Copa do Mundo. Agora a gente vai falar de Copa do Mundo e o governo definiu durante os dias dos jogos da seleção brasileira, as partidas que começam às 12 horas, o expediente será das 7 às 11h30. Então, as repartições públicas estaduais terão horário diferenciado das 7h às 11h30. Já nos confrontos, a partir das 15h, o horário de trabalho fica das 7h30 até as 13h30. O decreto foi publicado na última sexta-feira e não se aplica aos setores e serviços considerados essenciais, já que, por sua natureza, não podem ser paralisados ou interrompidos. Essas medidas vão funcionar nos órgãos e entidades da administração direta à autarquia e fundações do Poder Executivo Estadual. Os horários definidos são baseados nos jogos da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo. No dia 24 de novembro, a equipe enfrenta a Sérvia a partir das 15h, horário de Mato Grosso do Sul. O segundo jogo é contra a Suíça no dia 28 de novembro, às 12h. E o terceiro confronto será com Camarões no dia 2 de dezembro, a partir das 15h. Vale lembrar também que as repartições públicas municipais também irão adotar um horário diferenciado nos jogos da seleção brasileira. Ê, seleção brasileira, Copa do Mundo, esse clima gostoso dos jogos. Ontem teve jogo, hoje também tem a rodada da Copa do Mundo. E aí, meu amigo, está animado com a seleção brasileira? Pode mandar sua mensagem, comentar aqui no Facebook ou no nosso WhatsApp. A gente vai para um rápido intervalo, eu volto já. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Vidrobox Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Vidrobox Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, murcharabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato 1040, fone 3521-4042 Vidrobox para quem leva a qualidade a sério. Brasil No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Compre nas empresas participantes preencher seu cupom virtual e concorrer a 1.200 reais. Mais uma camisa amarela no canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Lojas Mariano. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Alerta para risco de nova epidemia da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito, é a falta de atitude. O deixar para depois. Amanhã, o óleo quintal. Amanhã, pode ser tarde demais. O combate, tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. RCN Notícias 7 horas e 1 minuto desta segunda-feira de 21 de novembro de 2022. Nós vamos direto para as ruas de Três Lagoas, porque o Albert Silva tem aí a notícia do setor policial e uma triste realidade, mais um caso de violência doméstica. Isso mesmo, vocês estão ouvindo mais um caso e dessa vez aí realmente é de se espantar. Parece que foi uma gestante, né, Albert? Bom dia. É, Israel, infelizmente, né, já não é muito legal a gente falar de violência doméstica. Agora, quando se trata de uma gestante de seis meses, chama mais atenção, né? Mas eu vou contar para você que está assistindo o nosso RCN Notícias, para você que está acompanhando aí a cultura FM 106,5, toda essa história, para você também que está nas redes sociais. Mas, ó, no sábado, né, por volta das 10 horas da noite, uma senhora ligou para a polícia militar, pedindo a presença da polícia militar, pois ela disse que o seu genro de 38 anos estava agredindo, né, a esposa de 31 anos. Ela que está grávida aí de seis meses, no local, a polícia observou aí alguns detalhes, que essa mulher, ela estava com cortes aí na mão direita e segundo ela mesma, a mulher, viu, Israel, segundo a mulher, ela disse que seria proveniente de um soco que ela despediu na janela de casa, por ter perdido todo o controle emocional devido a uma discussão aí com o marido. Conforme relatado, né, as partes teriam aí entrado em vias de fato, né, por causa do filho, ainda criança que teria aparecido com uma marca no peito. Já esse homem de 38 anos, no dia que aconteceu tudo isso, ele tinha ingerido bebida alcoólica e ele acusou a esposa de ter batido na criança, vindo a agredir. Ele agrediu aí a esposa com um soco no rosto. Diante dessa, toda essa situação, a polícia encaminhou, né, essa mulher aí até a unidade de pronto atendimento, né, pra ser atendida, onde foi realizado aí um curativo nos cortes da mão, que foi posteriormente feito, né, devido a ela ter quebrado a janela da casa, né. O marido também foi conduzido aí ao ADPAC, que é a delegacia de pronto atendimento, né, sem algemas, sendo entregue sem lesões corporais aparentes juntamente com o boletim de ocorrência. Na ADPAC, mais uma vez, a vítima confirmou que machucou a sua mão direita devido a um soco que ela mesma deferiu no vidro da janela da própria residência. E outro detalhe, Israel, ela não deseja representar contra o autor, mas ela disse na delegacia que o marido desferiu um soco em seu rosto. E lembrando, essa mulher está grávida de seis meses. E a preocupação também, né, da mãe dessa mulher que ligou pra polícia, se não fosse a mãe ter ligado pra polícia, poderia ter acontecido algo pior, né, porque foi a mãe que ligou, não foi a vítima, né. A mãe, com toda essa preocupação, decidiu ligar pra polícia militar pra tentar acalmar essa situação de briga entre marido, né, e mulher. Mas, infelizmente, ela não deseja representar aí contra o autor, né, diante de todas essas, toda essa confusão de tudo, de todos esses fatos que aconteceu. Israel Espíndola. Lamentável, realmente lamentável essa realidade que vivemos aqui em Três Lagoas. E o que chama mais atenção, inclusive, é dessa mulher, né, sofrer toda essa agressão e não desejar registrar. Na esperança, né, de que o companheiro mude. Na semana passada, eu volto a lembrar novamente aqui, né, a palavra do pessoal da Secretaria de Assistência Social. Quando o homem comete essa agressão, ele se arrepende, aí ele volta a ser aquela seda, né, o homem é arrependido daquela seda. Não, meu amor, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. A mulher vai lá, não registra a ocorrência. Na primeira oportunidade, acontece tudo de novo. Infelizmente. Lamentável. Mudar de assunto, 7 horas, 6 minutos e ontem aconteceu a 17ª edição do leilão Direito de Viver, em prol ao Hospital do Amor de Barretos. E quem esteve por lá para acompanhar de pertinho foi a Mari Verdã. Neste domingo, foi realizada a 17ª edição do leilão Direito de Viver de Três Lagoas, em prol ao Hospital do Amor de Barretos. O evento aconteceu no Sindicato Rural e contou com a presença de famílias, empresários e pecuaristas que não somente prestigiaram o evento, como ajudaram de alguma forma. Para nós é uma satisfação participar do leilão, agradeço a direção do leilão que nos convidou, é a nossa primeira vez aqui e a gente está empenhada em fazer um bom trabalho aqui e contribuir com a causa, que é muito nobre. Para a gente é muito gratificante, porque a gente já viveu pessoas da nossa família que precisaram tanto desse hospital, tantas outras pessoas que precisam desse hospital. Então, para a gente da agência é muito gratificante, a gente faz com o coração para poder ajudar outras pessoas que precisam de tratamento. Três Lagoas manda muitos pacientes para lá, então para a gente é só gratificante mesmo e queremos estar nos próximos. A edição 2022 do leilão do amor contou com o apoio de importantes parceiros para o evento acontecer. E o instrutor e consultor gastronômico Chefe Amon, junto com toda a equipe de cozinheiros contra o câncer, que nasceu na 15ª edição do leilão, ajudaram com um excelente cardápio contando com cinco estações diferentes. Sendo elas, fish and chips, sanduíche de churrasco com molho campanha, arantine siciliano, empanadas argentinas e o famoso brownie. Essa é a terceira edição em que o Chefe Amon participa e ele ressalta a importância de ajudar. Pessoal, é muito importante esse momento, né? Quando a gente tem oportunidade de ajudar, não tem nada que a gente possa fazer. Às vezes a gente pensa que é só doar dinheiro. Não, a gente pode doar tempo, talento, carinho às pessoas e todo mundo que passa ou teve câncer na família sabe a importância que isso é. Então é uma honra para nós estar aqui e ter a oportunidade de ajudar, galera. Vamos ajudar no que for, o mínimo que você puder fazer, está aqui. Ninguém está entrando com dinheiro, está entrando com trabalho e o nome para a gente ajudar essas instituições. Paulo Guimarães também é um dos embaixadores da equipe Cozinheiros contra o Câncer. Ele, que está em recuperação de um câncer na língua, se emociona ao contar um pouco da sua história e afirma que qualquer ajuda é muito bem-vinda. Há quatro anos eu fui diagnosticado com câncer de língua, né? Então eu venho nessa batalha contra o câncer e fui convidado pelo chefe Amon para participar desse projeto maravilhoso, né? Que são os Cozinheiros contra o Câncer, que a gente é da Federação Italiana da FIC. Então juntamos uma turma e sempre que a gente pode a gente está fazendo esse projeto para ajudar mesmo quem tem. Porque eu que passei, eu sei o quanto é difícil o tratamento e o quanto as pessoas precisam. Eu, graças a Deus, tenho condições de ter um plano de saúde bom, mas quem não tem, então precisa muito da ajuda. E qualquer ajuda é muito bem-vinda para o pessoal portador de câncer, né? Para o tratamento em si, que é bem duro, é bem difícil. Quem também esteve presente na 17ª edição do leilão foi o Fernando Ciro de Oliveira, diretor operacional da Federação de Cozinheiros Italianos. A gente fica muito honrado em poder participar disso. Para a gente é uma satisfação muito grande, para a FIC. A FIC é que agradece essa participação. Quem compareceu ao leilão, além de ajudar o Hospital do Amor de Barretos, também saboreou um excelente churrasco preparado pela equipe do Brutus. Laerte representou toda a galera que estava preparando tudo desde as 3 da manhã e disse que esse é um tipo de evento que a equipe fica muito feliz em participar. Então, esse é um tipo de evento que a gente gosta muito de participar, a gente se doa bastante, a gente entrega muita energia num evento igual esse, porque o intuito é ajudar, né? Ainda mais uma instituição séria dessa, com pessoas sérias que estão à frente do comando desse leilão, né? Que é a Leda, a Ledir e a turma deles. Então, a gente tem grata, imensa gratidão em participar, ainda mais sabendo que vai para uma instituição séria que é o Hospital do Amor de Barretos. Leda Garcia de Souza, pecuarista e responsável pelo leilão, conta que essa iniciativa começou através da sua mãe, Ledir Garcia de Souza. Olha, essa iniciativa começou através da minha mãe, de um convite feito lá da diretoria de Barretos, para ela coordenar esse leilão aqui, para arrecadar fundos para Barretos, que recebe muitos traslagoenses. Então, através da minha mãe, a gente começou a trabalhar com o leilão Direito de Viver. Em 2021, esse grande evento que vocês podem ver, foi realizado online e arrecadou 600 mil reais. Todo esse valor foi 100% repassado para o Hospital do Amor de Barretos. Além do leilão de animais, o evento contou com mais de 40 lotes de prêmios, como óculos, kit de beleza, obra de arte, entre outros prêmios que foram arrecadados com vários meses de antecedência. E de todos eles, alguns são especiais, como um chapéu assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e três violões autografados por Marília Mendonça, Gustavo Lima e Henrique Juliano. São 17 edições do leilão Direito de Viver e a Marta participou de quase todas. E ela não vem sozinha, não. Venho sempre participando desse leilão maravilhoso. Se eu faltei, foi em um, mas todas as oportunidades, minha família, meus amigos, estamos aqui para ajudar, compartilhar com nossos familiares, os nossos amigos, esse leilão maravilhoso, que acontece uma vez por ano só. Então, vamos trazer o carinho, trazer a ajuda para esse leilão de amor, né? Comida, música boa, doações, enfim. Tudo que o leilão precisa para acontecer e ajudar o Hospital do Amor de Barreiros. Mas não podemos esquecer também do narrador. E o Bervânio Calisto de Souza, conhecido como Beleza, participou de todas as edições do leilão. Para mim é muito gratificante em saber que Três Lagoas, mais uma vez, abra as portas e as porteiras para fazer o bem sem olhar a quem. Principalmente o Hospital do Amor de Barretos, que atende quase 40 mil pacientes só do Mato Grosso do Sul. E nunca dizem não para os pacientes do Mato Grosso do Sul e do Brasil. E você sabe muito bem que o tratamento de câncer é a doença mais cara do mundo. É um tratamento muito caro. E esse evento de Três Lagoas vai ajudar e ajuda a manter as portas do Hospital do Amor de Barretos aberto para que a pessoa realmente tenha um tratamento digno, de responsabilidade, com amor e com carinho. É por isso que o nosso hospital, que se chamava Hospital de Câncer de Barretos, hoje nós chamamos de Hospital do Amor de Barretos. E quando o assunto é câncer, Três Lagoas também conta com o apoio da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que hoje atende 54 pacientes, sendo homens e mulheres, com serviços de psicologia, psicologia, assistente social, fisioterapia, nutricionista, entre outros. A presidente Márcia Carriço fala um pouquinho da importância da Rede estar junto ao Hospital do Amor de Barretos. A importância da Rede junto ao Hospital do Amor é porque a Rede é uma parceira do Hospital do Amor. Porque muitos pacientes nossos são atendidos lá em Barretos. Todos os dias sai ônibus daqui de Três Lagoas, onde nós somos acolhidos lá também. Temos a casa de apoio, a qual junto com a prefeitura que mantém essa casa, os nossos pacientes também se beneficiam. E para finalizar, representando a família do agro nesta ação, o pecuarista Cláudio Totó também relatou a importância de cada colaboração para que o hospital continue atendendo quem necessita. Nós temos a satisfação de poder colaborar com esse leilão, porque é uma instituição que é exemplo no Brasil de competência e ajuda. De forma que quem puder ajudar, faz muito bem, porque a causa é nobre e nós temos certeza que quem participar será muito bem sucedido. E mesmo que não fosse quem precisa, essa ajuda é uma causa nobre e é muito importante que ela consiga um bom resultado para que a empresa continue atendendo tanta gente que necessita. Abrir as portas, abrir as porteiras do Hospital do Amor Barretos e ajudar a continuar com as portas abertas. Muito bem, muito bacana essa iniciativa, né? E que bom aí que foi um sucesso, sucesso sempre. Sete horas e dezesseis minutos, vamos mudar de assunto. Em atualização, o boletim semanal da varíola Monkeypox em Três Lagos, o município informou na última sexta-feira que foram zerados os casos em investigação e notificados na cidade, pois três exames que aguardavam os resultados deram negativo para a doença. Nessa semana também não foi notificado nenhum novo caso da doença. Dessa forma, o município mantém contabilização de 42 casos notificados, sendo um exportado para o município e o estado, 36 descartados e também cinco positivos. E por falar em Monkeypox, o município de Ribas do Rio Pardo decretou o uso obrigatório de máscara novamente em ambientes fechados pelo aumento do número de casos de Covid-19. Veja só, hein? Não imaginava que ele estava sendo controlado. Ribas do Rio Pardo determinou, então, por decreto municipal, o uso obrigatório de máscara. Inclusive, o comércio tem que disponibilizar o álcool em gel e eventos têm que ser pedido a licença na prefeitura de Ribas do Rio Pardo. 7 e 17, agora eu vou falar de IPVA 2023. É, meu amigo, a gente chega no final do ano, né? O Natal está aí, a Backfire também, só que a gente não pode esquecer dos impostos. O IPVA 2023 vai continuar com desconto de 15% aos proprietários de veículos usados. O governo do estado publicou na última sexta-feira o decreto com as condições de pagamento, que também abre a opção para parcelar o valor em cinco vezes, seguindo de janeiro até maio. O decreto destaca que o pagamento em parcela única deve ser efetuado até o dia 31 de janeiro, já que em optar por diluir o valor em cinco vezes, cada parcela não pode ser inferior a R$ 30,00 no caso das motocicletas e R$ 55,00 em relação aos demais veículos. A primeira parcela, inclusive, deve ser paga até 31 de janeiro. A segunda, 28 de fevereiro. A terceira, 31 de março. E a quarta, 28 de Brasil. E a quinta, no máximo, até 31 de maio. O atraso no pagamento de qualquer parcela implicará na atualização do débito e acréscimo de juros de mora e multa. Os descontos e parcelamentos não se aplicam aos casos de primeira tributação do veículo. O decreto ressalta que nenhum veículo pode ser matriculado, inscrito, registrado ou averbado a sentar licenciado, inspecionado, vistoriado, durante a prova de isenção e imunidade. As reduções das alíquotas de IPVA 2022 também foram mantidas para o ano que vem dos automóveis e continua 3%. Já caminhão, ônibus, micro-ônibus, a alíquota fica em 1,5%. Os motorhomes seguem com a alíquota também de 1,5%. Já o automóvel, com capacidade até 8 pessoas, excluído o condutor, é de 4,5%. E as motocicletas ficam em 2%. Bom, agora temos um recado especial da promoção que é um sucesso. É a promoção Pix Verde Amarelo. É, meu amigo, está valendo ainda aí essa grana extra para você. Para participar é muito fácil. 999-984-0163. 999-984-0163. Então, mande a sua mensagem, preencha ali o formulário. É fácil, é intuitivo. Ou seja, e ó, bora ganhar e chama que vem aí essa premiação que é um sucesso. Promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço do grupo RCN. 7h20, um intervalo e daqui a pouco a gente tem uma entrevista com o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui de Três de Lagoas. Rapidinho, volto já. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Vidrobox, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. E aí, senhor, um minuto de sua atenção. Quantos cigarros o senhor fumou essa semana? E o café, já foram quantos hoje? Os maus hábitos e a falta de acompanhamento médico fazem crescer os óbitos entre os homens. No Estado, as principais causas de morte são câncer de próstata, de pênis, boca e pele. Além de acidente de trânsito e outras violências. O papo é sério e sua atitude é tudo. Cuide da sua saúde regularmente. Governo de Mato Grosso do Sul. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a R$ 1.200. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão, batem de vento. Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Óptica Bambu Brasil, Nova Opção, Materiais de Construção, Loteamento OT, Ateliê Camponini, Cama em Box. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. 7 horas 22 minutos desta segunda-feira, 21 de novembro de 2022. E agora eu recebo aqui o José Aparecido de Moraes, secretário municipal de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia. Primeiramente, muito bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel. Bom dia aos nossos amigos que nos acompanham pelo RCN. É sempre uma satisfação poder estar trazendo informações da administração de Lugueiro, aos nossos munícipes e moradores de outras regiões aqui em Três Lagoas. Muito bem. Bom, Moraes, o último boletim econômico apontou um aumento no número de empresas na cidade. São 400 CNPJs a mais. Isso demonstra um cenário positivo e a cidade em plena expansão? Com certeza. Desde quando nós iniciamos esse projeto de estar enunciando e colocando à disposição de todos esse boletim, nós temos observado que a quantidade de CNPJs abertos aqui no nosso município, Israel, ela sempre está acima daqueles CNPJs que são encerrados. Isso demonstra confiança não só no município, mas no Estado e no país. Nós passamos aí por essas atribulações de eleições e todo ano que tem eleição, principalmente, o cargo majoritário de presidente da República, é natural do país ter aquela retração, principalmente dos investidores. O nosso município, Três Lagoas, vive totalmente às avessas, totalmente diferente do que acontece no cenário nacional. Nós observamos que, apesar de a maioria dos CNPJs abertos serem os MEI, microempreendedor individual, mas nós acreditamos e verificamos que a população tem confiança no que está acontecendo no nosso município e espera sempre algo melhor. Bom, por outro lado, o número de contratações, ele também diminuiu? Se formos observar o cenário, o único número de contratações que nós tivemos diminuição nesse último trimestre foi da construção civil. Foi ali mais uma queda em torno de 14% a 15%, que não influenciou diretamente no que vem acontecendo no município. Agora, Moral, a gente sempre, durante quando a gente vai fazer essas entrevistas, visitando lá na secretaria, falar de emprego, falar de economia, como que ainda Três Lagoas ainda requer essa mão de obra qualificada, né? Nós sempre procuramos tocar nesse assunto, Israel. Nós temos alguns, infelizmente, eu sou três-lagoense, nasci aqui em Três Lagoas, mas nós temos alguns moradores, não só três-lagoenses nato, mas até três-lagoenses de coração, que residem hoje aqui no nosso município, que eles não se preocupam com a qualificação, infelizmente. Apesar de nós termos aí, principalmente o Sistema ESC, que está sempre oferecendo as qualificações, outras empresas particulares que oferecem as qualificações, nós temos algumas pessoas que não se preocupam. É lógico, nós temos que levar em consideração também que, em alguns casos, a pessoa não tem condições de custear uma qualificação dessa. Mas, infelizmente, quando isso acontece, essas grandes empresas, principalmente os principais cargos que eles necessitam da experiência, dessa qualificação, vêm profissionais de fora. Infelizmente, ainda acontece, e a tendência vai acontecer muito ainda, não só em Três Lagoas, mas de uma forma geral, pelo país todo. É, quando a gente fala de uma cidade em expansão como Três Lagoas, se você pegar 2022 e retroceder 10 anos, como a cidade cresceu e ela está seguindo esse progresso, requer realmente uma mão de obra que venha de fora. Mas a gente vê também, por outro lado, outros setores também buscam levar, ensinar o Três Lagoense, a pessoa da cidade, a ter também essa condição. Basta querer. Sim, basta querer. O principal ponto é você ter disponibilidade e ter coragem para encarar novos desafios. Não é a pessoa alegar que, ah, eu já tenho uma certa idade e não dá mais para mim. O mercado de trabalho está aberto. Nós temos exemplos de pessoas com mais de 50 anos que hoje foram realocadas em alguns setores que ela jamais imaginaria, 20 anos atrás, que ela poderia estar trabalhando. Então, o principal ponto de partida, coragem. Eu vou encarar porque eu sei que eu tenho capacidade. O que não pode é a pessoa querer se inscrever num curso de qualificação e ser mais um ali sentado na cadeira. Porque ela vai estar só perdendo tempo, perdendo o investimento dela. E se ela realmente não se preocupar em qualificar, ela vai perder o espaço dela. Como é que o senhor avalia aí o cenário de 2022 que está aí já quase já se encerrando? Começamos 2022 com as melhorias nas informações, principalmente no que diz respeito a essa pandemia que nós passamos, que infelizmente, até nós temos que falar isso por irresponsabilidade de alguns cidadãos, estamos aí, novamente, correndo o risco de ser obrigada a voltar a usar máscara novamente, porque vacina tem disponível e a população não procura. Apesar de todo esse panorama negativo, nós podemos observar, principalmente falando de Trelagos, que o nosso município não parou. Hoje, por parte da administração municipal e as parcerias que nós temos hoje, Trelagos, hoje, se você fizer um levantamento, no estado de Maturú Sul, salvo engano, é a primeira, não, certeza que é a primeira cidade e, salvo engano, uma das únicas cidades no estado que continua com obra desde a administração inicial do segundo mandato do prefeito Antônio Guerreiro e temos aí obras para mais dois, três anos e projetos prontos para os futuros que queiram, realmente, continuar investindo e progredindo cada vez mais Trelagos. O que a gente pode esperar ainda para essa reta final aqui para a Trelagos? Principalmente, vou falar agora da parte da minha Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós temos, junto à Câmara Municipal, mais três projetos de doações diárias para novas três indústrias que querem se instalar aqui no município. Recentemente, dois projetos foram aprovados pela Câmara. Esses dois agora estão tratando das licenças necessárias para iniciar essas obras. Além disso, no ano de 2022, nós tivemos aí quatro projetos aprovados pela Câmara para expansão de indústrias instaladas aqui no nosso município. Então, se formos levar tudo em consideração, nós ainda temos aí até o final do próximo mês, agora, no final de dezembro, a indústria, de repente, não oferecimento de novas vagas de emprego, mas a perspectiva de que vamos começar um 2023 já esperando e contando com várias outras vagas de emprego. Isso nós podemos ter essa certeza, principalmente quando essas indústrias estão terminando as suas instalações, essa expansão, e aquelas que vão iniciar suas obras para instalar aqui em Trelagoas. Essas indústrias são de qual área? Principalmente, nós temos, hoje nós temos uma indústria que é da área de fios e condutores elétricos, que ela tem em volta já de 400 funcionários. Com a expansão, ela deve aumentar mais umas 200 vagas de emprego. Nós temos outras indústrias que vão se instalar, principalmente na área de ferros aqui em Trelagoas, esquadrias metálicas e tudo mais, que também querem se instalar, de fechaduras e cadeados também, que está estudando essa possibilidade. Uma outra também, que ela é uma liderança nacional, que nós temos reuniões essa semana para ver se fecha o pacote aqui em Trelagoas, que com certeza vai trabalhar na parte de adesivos e tudo mais, mas é uma gigante no ramo e quer se instalar aqui em Trelagoas. Ela que tem matriz em outro estado e não tem nenhum outro tipo de filial aqui no país. Muito bacana. Bom, e para 2023? Já falou desse cenário, dessas indústrias, dessas empresas? Tem muito mais ainda? No que diz respeito à indústria, sim. Nós temos muitas pessoas que procuram a Secretaria de Desenvolvimento Econômico querendo fazer investimentos, Israel. Mas nós temos a preocupação em verificar se realmente a pessoa só quer especular o valor de mercado aqui em Trelagoas ou ela realmente tem a intenção. Recebemos um grupo de empresários bolivianos, em questão de 15 dias, que eles têm interesse, até porque eles já têm empresas aqui no Brasil que trabalham com papel, e eles têm interesse em montar um grande empreendimento aqui no nosso município. Isso observa a credibilidade que realmente o município está transmitindo, não só aqui no Mato do Sul, não só aqui no Brasil, mas nós temos aí para você ter essa ideia, empresas de outros países. E para quem acompanhou, e eu gostava muito de acompanhar isso, os debates, principalmente aos candidatos de governo, quem acompanhou pode observar que em certo debate, um candidato do Estado de São Paulo, que concorreu e não foi eleito, mas em um dos debates ele demonstrou essa preocupação do Estado de São Paulo em querer reorganizar a sua parte industrial, levando em consideração que o Estado estava e continua perdendo muitas indústrias para os Estados. E a única cidade que ele cita como um potencial que está retirando a indústria de São Paulo, trazendo para cá por causa dos incentivos, ele cita Três Lagoas. Olha só. Isso demonstra que realmente, se a pessoa era candidata a governador de um Estado como São Paulo, o Estado mais rico do nosso país, tendo essa preocupação em querer arrumar a casa dele para não perder novos empreendimentos aqui para o nosso município, demonstra que nós estamos fazendo realmente o trabalho que tem que ser feito. Como o senhor mesmo disse, São Paulo é a locomotiva deste país, por mais que Brasília é a capital federativa, mas é São Paulo que toca o motorzão da economia. Agora, Três Lagoas tem colocado esses incentivos e a briga com outros municípios para realmente se instalarem aqui na nossa cidade? Eu falo para vocês que há um bom tempo atrás até tinha essa briga, Três Lagoas entrava na briga. Hoje nós não entramos mais na briga. Hoje nós falamos o seguinte, você quer investir em Três Lagoas, nós vamos sentar com você, vou mostrar para você o que o município vai te oferecer. E nós temos um grande diferencial hoje de outros municípios, principalmente aqui da nossa região. É o quê? A situação geográfica de Três Lagoas, e como nós já temos muitas indústrias instaladas aqui, nós não temos nenhum tipo de problema de fornecimento de energia ou outro bem que a empresa vai necessitar. O que muitas cidades enfrentam é principalmente, eu vou criar um distrito industrial, como que eu vou adotar de energia este industrial? Nós temos aqui para o nosso distrito industrial principal aqui em Três Lagoas, que é o 2, uma rede de energia própria para ali, para as indústrias que estão se instalando. não corre o risco de você querer fazer a doação da área, oferecer os incentivos, e na hora da indústria for instalar, você verifica a capacidade de produção e o tamanho da indústria, e fala que não pode, porque infelizmente eu não tenho como fornecer energia para você. E o nosso aqui, além da energia elétrica, nós temos aí também o gás natural que passa aqui, atende muitas indústrias em Três Lagoas. Então o Três Lagoas tem um potencial e um diferencial para estar oferecendo para as novas indústrias. com a retomada que acreditamos no próximo ano e das obras e conclusão da UFN3, que o processo está praticamente concluído pela Petrobras e esperamos que dessa vez realmente saia do papel e venha para a realidade, nós acreditamos que vai aumentar muito mais ainda a procura. Para você ter uma ideia, só naquela área da UFN3, nós temos 14 áreas para indústrias de menor porte que vão pegar a ureia principalmente para transformar no produto final, que é o fertilizante e estar distribuindo pelo país afora. Ou seja, Moraes, realmente então é essa UFN3, realmente ela sai do papel. Porque todo mundo, a população, o Sumato Grossense, os Três Lagoas, querem realmente que isso saia do papel e gere mais emprego. Pelo que tudo indica, a própria Petrobras sinalizando, nós, eu não vou falar assim, nós temos certeza, porque já falamos que tínhamos certeza outras vezes, infelizmente é algo que não depende do município, não depende do prefeito Guerreiro, não depende atualmente do governador Reinaldo Zambuja, não vai depender única e exclusivamente do governador Eduardo Rídeo. Depende das tratativas junto a Petrobras, junto ao interessado em querer investir aqui no nosso município. Se dependesse só do prefeito Anjos Guerreiro, pode ter certeza que não tinha nem parado, já estava lá funcionando há muito tempo, mas são comércios internacionais que não dependem única e exclusivamente da boa vontade do município. O município intervém? Sim, com certeza, principalmente no que diz respeito aos prazos da área onde está sendo instalada a indústria. É importante ressaltar isso para que você de casa entenda, muita gente se questiona, mas é porque os governantes não é realmente essa negociação comercial internacional, se fosse só nacional, já tem essa demora. No caso internacional, ainda tem mais ainda de tudo isso aí. Moraes, novamente, a gente tem que voltar ao assunto, a gente falou das projeções, 2022 foi a retomada depois dessa pandemia, para 2023 a expectativa do setor econômico é realmente de crescimento. Com certeza. Nós acreditamos que com essas expansões, essas novas fábricas, com a procura que o município tem, 2023 vai ser muito melhor do que foi em 2022, não vamos nem falar dos anos anteriores. E mais uma vez eu venho pedir para a população traslagoense, não fique aguardando a oportunidade. Vá atrás. Se você ficar na tua casa, ah, mas eu entreguei 100 currículos na cidade, ninguém me chama. Hoje em dia, o simples fato de você procurar só entregar um currículo na recepção de uma empresa, a verdade é essa, a pessoa nem olha o teu currículo. O jeito que você pega numa mão, na outra mão, ele descarta. Agora, se você realmente quer procurar emprego, se especialize numa área e se ofereça para aquilo ali. Só para você ter uma ideia, Zael, esse ano de 2022, nós tivemos que procurar dois, fui procurado por uma grande empresa aqui em Tralagoas, que ela solicitava dois profissionais para uma área de gerenciamento e coordenação de produção. Não encontramos aqui salários de 15 mil e 8 mil reais. Fiquei 60 dias procurando profissionais aqui na nossa região, não encontrei, tive que falar para o diretor, e infelizmente nós não temos aqui. Ele acabou trazendo dois profissionais da Bahia que estão empregados há um bom tempo. É, meu amigo, minha amiga, você que está nos ouvindo, nos assistindo, o recado é exatamente isso, você precisa se preparar, se qualificar. É cansativo? É exaustivo? É. Mas o mercado de trabalho exige, e não é um setor industrial, não. Todo setor, seja ele comercial, de vendas, de atendimento, requer que você tenha a sua qualificação. E aproveite o que o secretário está dizendo aí, novas indústrias estão sendo instaladas aqui, então procure aí se aperfeiçoar, se qualificar, porque emprego tem. Emprego tem, oportunidade tem, basta a pessoa estar preparada para assumir aquela vaga. Bem simples, nós temos uma indústria que trabalha com produção de cama, mesa e banho, que todo dia que você passar em frente a essa indústria, você vai verificar uma placa lá. Estamos contratando costureiros e costureiras. Não existe aqui em Tralagoas. Essa placa, eu passo lá para pedalar de manhã e está aquela placa impressionante. E quando a gente fala assim, é indústria, eu já penso assim, é engenheiro, é técnico, não. Não é. Costureira. Exatamente. Costureira. Bom, está chegando a pergunta aqui para nós através do nosso WhatsApp, deixa eu aproveitar aqui então. Bom, vamos falar, é, exatamente, no quadro TVC agora, a gente tem o nosso balcão, o nosso TVC Emprego, que diariamente de terça e quinta a gente oferece os empregos, né, inclusive com salários, às vezes encontramos, mas semana, semana, continua ali o anúncio. E cadê o profissional para assumir essa vaga? Não tem, acaba vindo de fora. Aí não adianta lamentar, perdemos a vaga. É isso mesmo. Bom, sete horas e quarenta minutos, eu conversei aqui com o José Aparecido Moraes, secretário municipal de desenvolvimento econômico, falamos da ascensão da economia aqui do nosso município, inclusive deixamos o recado de novas indústrias, novas empresas que estão vindo se instalar aqui em nosso município, e o recado principal é para você aí do outro lado, se qualificar, porque o emprego tem, tem que procurar estudar, tem que procurar aí ter aí sua qualificação. Moraes, muito obrigado, uma ótima semana para você. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Rael, estamos lá à disposição, na parte da manhã, como chefe de gabinete do prefeito Guerreiro, e à tarde, como secretário de desenvolvimento econômico. Estamos à disposição, agradecemos mais uma vez a oportunidade, e a administração do Guerreiro está aí, realmente para mostrar que nós viemos para trabalhar, e também trazer novos resultados, e progresso humanizado cada vez mais para o Trelagoso. Excelente semana a todos. Muito bem, 7 horas 40 minutos, eu conversei aqui com o secretário de desenvolvimento, e agora, meu amigo Beto, você tem um recado importante do festival? Vamos para o Albert? Pois é, o Albert tem que fazer, pois é, estamos falando de emprego, olha onde o Albert está, lá na casa do trabalhador. Albert, bom dia, é com você. Voltamos aqui novamente, a gente está sem áudio do Albert, lá vamos restabelecer aí a conexão com ele, e assim que tiver o áudio dele, a gente volta a falar aí, segunda-feira é dia de procurar emprego, ou então você que está querendo mudar aí, a gente vai trazer agora sim restabelecido aí, o áudio com o Albert. Albert, bom dia. Oi, oi Zé, oi Beto, pois é, a gente estava ouvindo a entrevista aqui, a gente vai falar agora, né, de oportunidade de emprego, para você que está fora do mercado de trabalho, estou aqui com o Jean Carlos, o Jean é um dos diretores aqui, da casa do trabalhador aqui, entre as aguas, né Jean? oportunidade tem, basta a pessoa se qualificar, porque todas as segundas-feiras, a gente vê essa movimentação toda aqui na casa do trabalhador, porque todo mundo está à procura, né, de um emprego, né? Exatamente, o nosso bom dia a todos aí que estão na audiência, e nós estamos aí preparados para atender, três lagoas, atender toda a região, você pode observar, mesmo tendo essa, as pessoas chegando na segunda-feira, aqui na casa do trabalhador, já facilitou muito, porque o aplicativo ajuda, Antigamente era aquela fila com currículo na mão, hoje não, hoje você tem aí a facilidade do aplicativo MS Contrata Mais, você pode ter observado, a pessoa veio aqui, está com dúvida, a gente leva lá, esclarece a dúvida, para que você possa estar acompanhando com maior comodidade na sua casa, o nosso painel de vagas. Hoje as pessoas têm um pouco de dificuldade, com relação ao aplicativo MS Contrata Mais, chegando aqui na casa do trabalhador, vocês dão aquela orientação, para que fique mais fácil, para essa pessoa ter o tão sonhado emprego? Com certeza, com certeza, nós estamos aqui à disposição, para que você possa sair daqui, sem dúvidas, sabendo aí, usar esse aplicativo, nosso atendimento, Albert, facilita, porque nós começamos às sete da manhã, e vamos até às dezessete horas, não temos intervalo aí, do almoço, vai diretão, a casa do trabalhador, tem uma equipe especial, preparada para atender, esclarecer as dúvidas, quanto ao aplicativo MS Contrata Mais, também a carteira, de trabalho digital, você pode comparecer, nós estamos aqui, para esclarecer as suas dúvidas. Oginha, agora com relação, nós estamos aí na Copa do Mundo, vai ter alguns horários diferenciados, vai ter horários diferenciados, aqui também, na casa do trabalhador? Sim, sim, nós estaremos com um horário diferenciado, acompanhando aí, a escala, estado, município, no caso, quinta-feira, já tem o jogo do Brasil, se não me engano, acho que quinta-feira, então, nós estaremos atendendo, até ao meio-dia, até ao meio-dia, então, estaremos aí, divulgando também, através das nossas lives, e também, através das emissoras, onde vocês têm emprestado, esse apoio maravilhoso, a nossa equipe, nosso muito obrigado, a toda a equipe aí, da cultura e do ACN, e eu quero agradecer de coração, pelo apoio que vocês têm dado, e divulgando aí, sempre, o nosso trabalho, que isso é importante, para que você possa estar aí, chegando, observando aí, as vagas que estão disponíveis, em Três Lagoas, em toda a região. Obrigado, Jean, eu conversei aqui com o Jean Carlos, ele que é um dos diretores, da Casa do Trabalhador aqui, em Três Lagoas, que fica na Rua Munir, também é número 86, no centro, só lembrando, tem algumas oportunidades hoje, viu, são 192 oportunidades, Israel e Beto, como açougueiro, ajudante de carvoaria, ajudante de obras, armador de ferragens, na construção civil, auxiliar administrativo, são 10 oportunidades, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar na linha de produção, e auxiliar técnico florestal, que são 10 oportunidades também, e caixa de loja, então, vem aqui na Casa do Trabalhador, na Rua Munir, Tumé, número 86, no centro, tem o telefone também, que é o 3929-1938, aberto, de segunda a sexta, das 7h às 5h da tarde, sem intervalo para o almoço, viu, oportunidade tem, basta você se qualificar, ter aquele interesse, dar uma passadinha, porque até a qualificação, você pode ter aqui, na Casa do Trabalhador, Israel Espíndola. Tá certo, Albert, também faço o convite, para você acompanhar, aí, o TVC Emprego, né, diariamente, a gente oferta, oportunidades, com salário, telefone, no TVC Emprego, 7h44, agora, sim, o Beto Silva, tem um recado especial, para você. Pois é, Israel, vamos falar do Festival Bar em Bar 2022, a melhor porção do Brasil, está de volta, até o dia 27 de novembro, você pode aproveitar, deliciosos pratos, petiscos, hambúrgueres, tudo na medida certa, para você se deliciar, em Campo Grande, está acontecendo, em Bonito, Corumbá, Dourados, e aqui em Três Lagoas, também, conheça os participantes, acessando o site, agora mesmo, é barembarms.com.br, vou repetir, barembarms.com.br, e vote no seu favorito, realização a Brasel, patrocínio, cervejaria Ambev, revendedor Ovidio, iFood, Panam, e também, o Sebrae. 7h45, aquele cafezinho, e volto já. Vamos lá? RCN Notícias Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Vidro Box, Rua João Carrato, 1040, RCN Notícias É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou, a gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD Alerta para risco de nova epidemia da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Uma epidemia que traz dores, deixa sequelas e mata. A causa não é só o mosquito, é a falta de atitude. O deixar pra depois. Amanhã, o óleo quintal. Amanhã, pode ser tarde demais. O combate tem que ser hoje. A guerra contra o mosquito precisa de você todos os dias. Governo de Mato Grosso do Sul. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, piques verde e amarelo. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Auto Peças Mercenova. Refrigás, refrigeração. Campos Imobiliária. Loja Essencial. Elétrica 3. Três Lagoas Solar. Pet Pesca. Estoque materiais de construção. Leo Tintas. Classe Plast. Sofá em box. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Sete horas, quarenta e oito minutos. Segunda-feira, 21 de novembro de 2022. Já estamos com a Copa do Mundo do Catar aí já em atividade. Temos jogos hoje, né? E quinta-feira... Êêê, meus amigos! Quinta-feira tem Seleção Brasileira em Campo. Já falamos, inclusive, dos horários de funcionamento, né? Das repartições públicas estadual e também municipal. Gente, olha só. Agora uma notícia que, com certeza, vai ajudar centenas de famílias treslagoenses. É o mutirão do Banco do Brasil na semana de descontos, né? Dos atrativos. Está com pendência no Banco do Brasil? Então, confira essa reportagem. Na semana de Black Friday, nada melhor que aproveitar boas condições para quitar as dívidas atrasadas. Pois é justamente essa a proposta do Banco do Brasil. As agências de Tres Lagoas aderiram à campanha nacional e promove, nesta semana, o mutirão de renegociação de dívidas com descontos de até 70% para pagamento à vista das dívidas vencidas. O gerente da agência do Banco do Brasil de Tres Lagoas, Fábio Apolinário, explica como a campanha funciona. O Banco do Brasil está inserido numa ação que é feita pelo Ministério da Justiça, juntamente com a Secretaria Nacional do Consumidor, e os PROCONs, para poder regularizar o passivo do cliente. Então, o banco, como ele é associado da FEBRABAN, ele faz parte, durante o mês todo de novembro, dessa ação. É a ação do mutirão, negocia e orienta financeiramente o cliente. E aí, inserido nesse tema, a gente buscou trazer a Black Week para Tres Lagoas com as condições mais vantajosas para o cliente, com diminuição de taxa de juros na hora que ele for renegociar, diminuição de entrada para poder renegociar, e aí poder regularizar a vida e entrar no mês de dezembro, já com a melhor situação. De acordo com dados da própria agência do Banco do Brasil de Tres Lagoas, a inadimplência por aqui circula na faixa de 2,3%. A ideia é manter uma renegociação para que esse índice seja inferior à margem dos 2%. Esse é um índice relativamente bom com relação aos players de mercado, e a ideia é a gente renegociar o suficiente para baixar do índice de 2%. E isso mostra a força que o banco tem dentro de uma renegociação. Quando a gente coloca todos os nossos funcionários e todos os pontos de atendimento para trabalhar em prol disso, isso acontece, a nossa força de varejo é muito grande. Já esteve melhor em outras condições, em outro cenário, nesse cenário subiu um pouco, mas dentro do que o mercado ordena de inadimplência, o Banco do Brasil está muito competitivo com relação aos demais bancos. Na lista dos vilões, o cartão de crédito é disparado, o maior responsável pelas dívidas dos três lagoenses. A gente tem aí o cartão de crédito, que é o campeão, ele tem um índice de inadimplência bem descolado desses 2%. E também o crédito imobiliário, que não faz parte da renegociação do mutirão, mas ele também descola. E o banco trabalha perenemente para isso ser regularizado. Então sempre o banco está trazendo esses clientes que têm aí um crédito imobiliário para fazer a renegociação. Isso daí é perene, não precisa de esperar o mutirão. Isso está acontecendo sempre para poder ter uma saúde na nossa carteira, uma saúde financeira melhor. Desta segunda até domingo, dia 27, a ação com descontos em ritmo de Black Friday continua na instituição. O gerente destaca que mensagens via SMS vêm sendo enviadas aos clientes inadimplentes. Através da inteligência artificial, que a gente tem um push, que a gente chama, né? Chega através de SMS e também através do aplicativo do banco as condições e aquilo que ele precisa realizar. E também o interesse do próprio cliente quando o Banco Central abre a plataforma dele para poder fazer a renegociação. E aí é fácil de fazer, tá gente? É só entrar lá no bcb.gov.br, tira o registrato, tem uma pastinha lá chamada registrato, que aí o cliente vai saber tudo aquilo que ele deve no sistema todo financeiro. E aí ele ali mesmo faz uma proposta. Então o Banco Central vai articular isso daí. Mas o Banco do Brasil já abriu as portas para isso acontecer, então não precisa do cliente. Tivemos um problema técnico, mas tudo resolvido. Sete horas e cinquenta e três minutos. Vamos falar do tradicional campanha Papai Noel dos Correios. É, já foi lançada. Entre as lagoas, a Agência Central concentra aí todas as cartinhas com os pedidos de crianças carentes que escrevem ou desenham seus pedidos de Natal. Elas podem ser apadrinhadas por moradores solidários. Entenda melhor na reportagem da Tati Simon. As letras de quem aprendeu a escrever há pouco tempo são do Samuel, de nove anos. Ele pede ao Papai Noel um violão ou uma bola, caso o bom velhinho, assim como os pais dele, também não tenha dinheiro suficiente para comprar um instrumento musical. A cartinha tem o Papai Noel como destinatário, mas é como diz o slogan, Papai Noel existe e posso chamar de você. É com esse apelo que a campanha Papai Noel dos Correios convida os três lagoenses a apadrinhar uma das quarenta cartinhas escritas por crianças da cidade, como foi a do Samuel. Segundo Lúcia Mendes, coordenadora da Ação em Mato Grosso do Sul, a expectativa é de que todos os pedidos sejam atendidos até o Natal de 2022. Como são sonhos, né? Sim, o nosso desejo é 100%, né? Vamos lutar por isso, por isso a gente conta com a sociedade em geral, né? Para nos dar essa força para a gente conseguir atingir, né? 100% da meta. Eu tenho escolas, escrevendo, né? As crianças. E daí vem a sociedade aqui. Agora com esse apoio que a gente está tendo, que foi lançamento hoje, Então, assim, não dá para dar um número preciso, mas a gente acredita que serão várias crianças. Vai ser bastante pedidos atendidos aqui, sim. Olha, são crianças de vulnerabilidade social, são crianças até 10 anos. São crianças que sonham, né? Crianças que sonham com um presente simples, porque às vezes a pessoa não vem adotar pensando, ah, mas lá no Correio tem que dar o que a criança pediu. Às vezes pensa, ah, presente caro. E não é. Esse ano só com o maior pedido? Figurinhas da Copa. Então, está muito fácil de atender essas crianças esse ano. Bola, boneca, carrinho, patins, né? São sonhos. Bicicleta. Quem é? Qual é a criança que não sonha ter uma bicicleta quando a gente é criança, né? Então, bicicleta sempre é um pedido que sempre tem. E, em geral, é isso. Somos mais brinquedos mesmo. A campanha tem como objetivo incentivar o interesse pelo aprendizado da escrita de cartas pelas crianças. E estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais por meio das palavras. E, claro, o de fazer o Natal mais alegre para centenas delas. Aqui em Três Lagoas, vai poder trazer o presente até o dia 12 de dezembro. E a adoção vai até o dia 9. E as cartas, as crianças que quiserem trazer, até o dia 1º de dezembro. Pode escrever e trazer para cá. E, se não tiver tempo de vir aqui, pode ir pelo Blog Noel, né? Porque daí pode fazer a cartinha em casa, tirar uma foto ali de casa. Do mesmo modo, entra no blog noel.correios.com.br e envia a sua cartinha. A campanha nasceu há 33 anos. Quando, em 1989, os empregados dos Correios, comovidos com as cartinhas que chegavam até a empresa, decidiram tirar esse sonho do papel. Iniciava aí uma das campanhas de solidariedade mais queridas do país. Como destaca, Flávio Léo, superintendente estadual dos Correios. Todo o Brasil, né? Essa campanha do Papai Noel dos Correios está. E, esse ano, nós viemos até Três Lagoas porque nós queremos fortalecer aqui a região, né? Nós queremos fortalecer a sociedade de Três Lagoas, levar isso para elas também. Porque aqui também é o Brasil. Nós temos também em Cacilândia, nós temos em Chapadão, nós temos em Paranaíba. Então, nós queremos também que essas crianças, que também são brasileiras e precisam muito de nós, então nós viemos aqui prestigiar o lançamento dessa campanha aqui em Três Lagoas. Os apadrinhamentos podem ser feitos tanto pessoalmente, indo à Agência dos Correios, escolhendo uma carta, ou virtualmente, pela internet, no site blognoel.correios.com.br. Em Três Lagoas, além das doações que ocorrem espontaneamente pelos moradores que adotam as cartinhas, existe também o chamado apoio corporativo, que são empresas públicas e privadas que se unem em prol desses pedidos. E assim, a ação ganha força, se espalha e forma uma grande corrente de amor e de generosidade. E antes de encerrar o RC Notícias da segunda-feira, vamos falar de esporte. No último final de semana, aconteceu aqui um torneio de beat tênis e quem conta para nós é a Beatriz Benedetti. Com lojas, espaço mulher, praça de alimentação, DJ e muito mais, o torneio de beat tênis desse final de semana foi um evento completo. Crianças, adolescentes e adultos se reuniram, cada um em sua categoria, para disputar os troféus do esporte. Thelma Suízo, uma das responsáveis por organizar o evento, explica que a iniciativa veio como uma forma de lançamento da Suízo Multimarcas. A gente convive muito no grupo do beat tênis, a gente joga beat tênis há muito tempo e nós, com esse lançamento da marca, nós resolvemos fazer um evento de lançamento da marca. Aonde que a gente poderia fazer que a gente conseguisse unir tudo que a gente gosta? Aí a gente trouxe pra cá o evento, foi essa a ideia de fazer o lançamento aqui. É tudo que a gente gosta, é família, é música, é cervejinha, amigos, esse é aqui o nosso convívio. O beat tênis ficou conhecido por ser um esporte viciante, e é exatamente isso que diz Camila. Ela é personal trainer e conta que foi jogadora de vôlei por muitos anos, mas teve que abandonar o esporte por conta de lesões. Foi então que ela encontrou o beat tênis, que possibilitou que ela voltasse para as quadras com segurança. Eu comecei a praticar o beat tênis em março desse ano, eu sou personal, eu fui atleta de vôlei durante nove anos, e devido a lesões eu precisei parar de jogar vôlei. Então eu sempre tentei praticar um esporte que o meu corpo permitisse, e o beat tênis me possibilitou isso. É um esporte agradável, é seguro, é viciante, e eu estou amando praticar o beat tênis. Era uma modalidade nova que eu não conhecia, eu comecei a ver o pessoal jogar o ano passado aqui, e aí esse ano eu consegui conciliar os horários para eu estar praticando, e é sensacional. E a febre do beat tênis chegou também aqui em Três Lagoas. O esporte que promete melhorar o condicionamento físico e aumentar a musculatura corporal, ganhou o coração dos Três Lagoenses. Afinal, quem não gosta de sol, areia e muita diversão com a família. E é exatamente isso que este evento entregou para os participantes. E essa é justamente a realidade de Caio. Ele tem 11 anos e já pratica o esporte a dois. Esse é o seu segundo campeonato, e dá para ver a empolgação com o beat tênis em seu olhar. Ele conta que conheceu essa modalidade por influência do seu pai, e hoje toda a família participa dos encontros. Eu jogo faz uns dois anos e o meu pai joga tênis bastante, e por causa dele eu comecei a jogar beat. Para quem se interessou por esse esporte em ascensão, basta entrar em contato e marcar uma aula experimental. E como podemos ver pela empolgação dos participantes, provavelmente você irá viciar nessa modalidade. Para quem não conhece o esporte, está sempre aberto aqui para poder vir, conhecer. Aqui tem os professores que dão aula, tem aqui o pessoal que atende também, que você pode falar com ele, a gente dá uma aula, a gente dá uma aula grátis. Assim eu me despeço de vocês, uma ótima segunda-feira, até amanhã, tchau. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida.